Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou no condomínio fechado, moto da Boa Vista, aqui divisa com Santo Amaro, localização estratégica, olha que linda essa casa toda projetada por arquiteto, LEDs aqui nos móveis ripados, muito lindo, olha esse piso que maravilhoso, porcelanato, lindo, essa escada fantástica, corrimão de vidro, lindo, né? Uma área toda integrada, cozinha, sala, aqui é sala de almoço, jantar, a gente tem uma churrasqueira ali no fundo, muito legal, né? Olha essa ilha, linda, forno embutido, cooktop, espacinho aqui, lar de serviço, em cima aqui a gente tem o teto retrátil, vidro, mais uma TV aqui para você cozinhar e ficar assistindo aí o seu jogo, a sua novela, graça, né? Totalmente planejada, olha que legal aqui que a gente tem um lavabo, olha que espetáculo, piso, habitando madeira, esse papel de parede, que lindo, muito bem planejado, armário ripado aqui também no lavabo, olha que bonita, porta bem discreta, vamos subir, olha que linda essa escada, aqui também de vidro, pessoal, vou falar baixo, aqui tem o bebezinho aqui da proprietária, ele está dormindo nesse quarto, vou só dar uma girada aqui, seguindo as tratas, aqui é o quarto do bebê, tem a janela aqui, aqui o segundo dormitório, são três dormitórios, tá? Sendo uma suíte, é a suíte master. Aqui mais um quarto, quarto de criança. Armaras também de preguiça com qualidade, planejado. A porta aqui, ela fica perto da parede, cada detalhe, né? O banheiro, que atende esses dois quartos, e é bem grande, ali em cima, uma entrada de luz, janela aí, bonita essa detalhe aqui da parede, porcelanato. E a suíte master, olha que linda essa suíte master, olha esses armários, essa iluminação planejada, LED embutida, traz o armário, maravilhoso. E a cor desses armários, né? Cinza, linda. Qualidade. Os planejados. Rodapé, alto. E o banheiro, esse banheiro é fantástico. Pedra branca, aqui do banheiro, armários planejados. Iluminação em LED no fundo, e olha que bonito esse box. Iluminação que muda de cor. Aqui um nicho que vai de ponta a ponta. Linho, né? A pedra que imita cimento queimado. Fantástico, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abaixo, vou deixar aqui nosso telefone, para vocês agendarem a visita. Vocês vão se surpreender. Essa casa é maravilhosa, localização espetacular, uma rua sem saída, condomínio fechado, com poucas casas, tá? Ali, o corredor do condomínio. Tá bom, pessoal? Então, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem. Se inscreverem no canal da Plus Imóveis. Ativar o sininho de notificações aqui, para receber todas as novidades em tempo real. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.